Opa! Convido o Sr. José Naum de Mesquita Chagas, Presidente da Associação Brasileira dos Terapeutas Ocupacionais, Abrato. Aplausos. Antes de passar a palavra aos convidados, peço a atenção dos senhores e senhoras presentes para as normas internas da Casa. Os expositores disporão de até 10 minutos para as suas explanações e nós vamos procurar ser rigorosos com o tempo, porque a mesa é bastante qualificada e extensa. E os senhores deputados interessados em interpelar os expositores deverão inscrever-se previamente junto à Secretaria. Após o encerramento da exposição, cada deputado inscrito terá o prazo de 3 minutos para formular suas considerações ou pedidos de esclarecimentos, dispondo os senhores expositores de igual tempo para a resposta, facultadas as réplica e tréplica pela mesma razão. Esclareço que esta reunião está sendo gravada e, por isso, solicito que falem ao microfone, declinando o nome do parlamentar quando não anunciado por esta presidência. Informo ainda que esta reunião permite a interação do público pela internet através dos links disponibilizados no site da comissão. A título de informação, nós estamos aqui hoje debatendo a regulamentação da profissão de terapeutas ocupacionais, o projeto de lei 7647A de 2010, do Sr. Milton Montes. Este projeto já passou pela apreciação da Comissão de Seguridade e, portanto, é um projeto de muita importância. Por isso, Concedo a palavra à Sra. Bianca Ruda Manchester Queiroga, Presidente do Conselho Federal de Medicina. Dez minutos, quando tiver um minuto eu faço só um lembrete. Pode entrar. Boa tarde a todos, a todas. Eu gostaria de agradecer o deputado Alexandre Rousse pela acolhida, o atendimento ao nosso pleito para participar dessa audiência pública. Eu acho que é muito importante que os outros profissionais de saúde se manifestem diante da possibilidade de uma nova lei regulamentando mais uma profissão de trabalho no campo da saúde, mas isso não significa necessariamente que nós viemos aqui brigar ou disputar mercado ou discutir qualquer coisa dessa natureza. Muito pelo contrário. Viemos tentar conversar, expor, representando aqui a categoria dos fonaudiólogos do Brasil, a nossa análise em relação a esse projeto de forma a poder colaborar para que a redação final seja o melhor possível e atenda aos anseios da sociedade e dos profissionais de saúde já regulamentados, também regulamentados. Então, eu vou comentar alguns itens, alguns artigos e incisos do projeto fazendo um contraponto com a nossa legislação profissional na área da fonaudiologia. O primeiro artigo que eu gostaria de comentar é o artigo terceiro do projeto, que destaca o objeto de atuação do terapeuta ocupacional como a atividade humana, o desempenho da atividade humana. No nosso entender, essa é uma descrição extremamente ampla que necessita de uma melhor delimitação, de uma maior especificidade. É necessário, por exemplo, explicar que atividades seriam essas. De acordo com a lei 6.965 de 1981, que é a lei que regulamenta a profissão da fonaudiologia no Brasil, o objeto de estudo da fonaudiologia é a comunicação oral, escrita, voz, audição e as habilidades relacionadas ao fenômeno da comunicação oral. Então, a nossa inquietação é no sentido de que será que a comunicação humana poderá ser compreendida como estando contida nesse conceito de atividade humana, da forma como ele está sendo colocado. A nossa justificativa da preocupação encontra a respalda em ações concretas que vêm acontecendo no âmbito profissional em diversas regiões do Brasil. Nós temos ações judiciais já envolvendo questões dessa natureza. O uso indevido de atividades voltadas à recuperação, à promoção da comunicação humana por profissionais não habilitados na forma da lei. Então, a nosso ver, o conceito de atividade humana pela abrangência como está posto, ele poderá ser englobar várias questões que estariam nas prerrogativas de outras profissões já regulamentadas, como é o caso da fonoaudiologia. Em uma análise das diretrizes curriculares dos cursos de graduação em terapia ocupacional, especificamente no artigo 5º, no inciso 9º, nós podemos perceber uma tentativa de especificar um pouco mais esses conceitos, essas habilidades que estariam aí relacionadas ao conceito de atividade humana. o próprio artigo cita, quais sejam as artes, o trabalho, o lazer, a cultura, as atividades artesanais, o autocuidado, as atividades cotidianas, que seriam as atividades de vida diária, e as atividades sociais. Então, a nosso ver, é necessário uma maior delimitação e especificação desse item. O artigo 5º, ele passa a especificar as atribuições do terapeuta ocupacional com a ressalva de que é sem prejuízo das demais competências delegadas em outras leis, mas o nosso entendimento, mesmo o fato de assegurar que não haverá prejuízo nas competências delegadas em outras leis, isso pode ser interpretado como um amplo direito ao terapeuta ocupacional de fazer várias coisas que já estão asseguradas em outras profissões regulamentadas. Então, há uma preocupação nossa, no nosso entendimento, essa ressalva não é suficiente para assegurar as outras profissões regulamentadas as suas prerrogativas legais. E aí, todos os incisos que se seguem nesse artigo, em vários momentos, eles carecem de uma maior especificidade. Por exemplo, o inciso segundo, executar métodos e técnicas terapêuticas com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar as funções físicas e mentais do paciente. Ora, funções físicas e mentais englobam uma série de questões que envolvem o ser humano e sua existência na sociedade, inclusive, trazendo a discussão para o escopo da fonodeologia a questão da comunicação humana. A comunicação humana também tem essas duas faces, a dimensão física e a dimensão mental. E daí a nossa preocupação. A dimensão cognitiva, a dimensão de elaboração, de organização e a dimensão física que seria a externalização dessa linguagem de algo que é mais inerente ao indivíduo. E aí, nos outros incisos, nós fazemos vários comentários dessa natureza, em relação a essas funções, a essas atividades que precisariam ser melhor, no nosso entendimento, melhor especificadas. Vou destacar, por exemplo, o inciso 7, formular o diagnóstico terapêutico ocupacional e sócio-ocupacional sobre o comprometimento funcional, mental, cognitivo e de desempenho ocupacional e participação social. Então, a audição, a voz, a linguagem, dentre outras, são funções estudadas pela fonaudiologia e também poderiam entrar nesse campo funcional, mental, cognitivo e de desempenho ocupacional. Então, eu acho que é necessário rever e ajustar e delimitar, especificar um pouco melhor essa questão do objeto de estudo mesmo da terapia ocupacional, desses conceitos apresentados como objeto de estudo da terapia ocupacional. O artigo décimo que fala da prescrição, confecção, ajuste e treino no uso de órteses e próteses e outros dispositivos. aqui mais uma vez chama a atenção a falta de especificação de quais órteses, quais próteses e como seriam esses usos. O fonaudiólogo indica e adapta a prótese auditiva. Então, nós trabalhamos com a reabilitação da audição e a indicação, a seleção, a indicação e a adaptação de prótese auditiva faz parte do nosso campo de trabalho. O inciso décimo quinto que fala as atividades humanas são definidas como tecnologia complexa de mediação socio-ocupacional para a emancipação social. Nós entendemos aí que a comunicação humana é uma atividade humana essencial para que essa mediação socio-ocupacional e emancipação social aconteça. Então, daí a nossa preocupação. o inciso décimo nono que fala de pareceres atestados, laudos, perícia. Então, seguindo a mesma ótica, nós acreditamos que é necessário delimitar o escopo da capacidade e incapacidade que poderá ser atestada pelo terapeuta ocupacional. O fonoaudiólogo, por exemplo, emite parecer referente à capacidade comunicativa do seu cliente. Nós acreditamos que há também uma interface com outras profissões de saúde regulamentadas. Nós identificamos outras questões de pertinência da psicologia, por exemplo, da própria fisioterapia, da assistência social, que, no entanto, nós não temos condições de analisar e de avaliar o impacto. nós trouxemos aqui pontualmente as questões relacionadas à comunicação humana, que é o que mais nos preocupa nesse projeto, ressaltando, mais uma vez, o nosso desejo de contribuir para que as coisas sejam mais explicitadas para o bem de todos, da sociedade e de todos os profissionais de saúde envolvidos no processo de atenção à saúde humana no Brasil. Obrigada, eu fico à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado, só tenho mais um minuto ainda. Muito obrigado. Seguindo nossos trabalhos, concedo a palavra ao senhor Reginaldo Antolim Bonatti, representante da Associação de Fisioterapeutas do Brasil, AFB. Dez minutos, quando tiver faltando um minuto, eu farei um. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em nome do deputado Alexandre Russo, cumprimento toda a mesa e a todos os presentes. Então, em nome da AFB, quero iniciar... Não estão ouvindo? Não, estou um pouquinho mais perto. Sim, melhorou? Então, em nome da AFB, Associação de Fisioterapeutas do Brasil, eu quero parabenizar o autor do projeto, o deputado Milton Monte, e também o doutor Mário Batiste, que trabalhou junto com o deputado Milton Monte na primeira versão deste projeto de lei. Esse projeto, ele foi um marco, ele é um marco na modernização da regulação da terapia ocupacional. E ele se deu em um contexto em que os clamores dos terapeutas ocupacionais, apontavam para a necessidade de se modernizar a regulação. Os fazeres, as bases epistemológicas da terapia ocupacional, elas já não estavam mais sendo contempladas dentro do decreto-lei 938. Então, necessitando, assim, de uma modernização nessa regulação. Então, eu tive o prazer de, junto com o deputado Milton Monte e o doutor Mário Batiste, de poder acompanhar a realização da primeira versão do que seria o início deste projeto de lei. Então, eu pude me certificar que houve um cuidado muito grande, tanto nessa fase inicial, quanto depois nas fases posteriores dos demais colegas que trabalharam neste projeto, para afastar qualquer confronto jurisdicional com todas as profissões da área da saúde, em especial com a fisioterapia. Então, nós vimos que esses confrontos, eles não estavam existindo. O projeto, ele estava bastante específico, respeitando objeto de trabalho da terapia ocupacional, as bases epistemológicas e cognitivas da terapia ocupacional. Enquanto presidente da FB e representando a Câmara de Regulação do Trabalho em Saúde, do Ministério da Saúde, eu fui escolhido como parecerista deste projeto, que ele passou pela Câmara. a FB, ela emitiu o parecer, parecer que foi aprovado por unanimidade por todos os componentes da Câmara de Regulação do Trabalho em Saúde. A partir daí, ele passou a tramitar. Enquanto a FB, nós não enxergamos neste projeto de lei nenhum confronto de nenhuma ordem, nem jurisdicional, epistemológica ou de objeto de trabalho, de forma que para a fisioterapia este projeto de lei, ele parece bastante pertinente e deve seguir da forma como ele está. Gostaria aqui de deixar em nome da FB, deixar aqui as congratulações para todos os terapeutas ocupacionais que vêm trabalhando para este projeto, para o aprimoramento deste projeto, a todos os componentes da Comissão Parlamentar do Confito, a todos os terapeutas ocupacionais do Conselho Federal, da Abrato e das demais associações de terapia ocupacional. Porque, realmente, no contexto atual em que nós vivemos, a regulação da profissão, a modernização da regulação das nossas profissões, ela se faz premente. Então, eu quero deixar aqui o parabéns a todos e dizer que, de parte da Associação de Fisioterapeutas do Brasil, não existe nenhum confronto. Muito obrigado. Muito obrigado, José Rinaldo. Também sobrou um bom tempo aí, Estamos ganhando tempo com isso. Obrigado. Concedo a palavra ao senhor José Naonde Mesquita Chagas, presidente da Associação Brasileira dos Terapeutas Ocupacionais, Abrato. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o deputado Alexandre Rosso, em seu nome, cumprimentar todas as componentes da mesa, as autoridades aqui presentes, todos os representantes que se deslocaram até essa audiência pública, representando as associações estaduais de terapia ocupacional, instituições de ensino superior, as caravanas que vieram de outros estados do Brasil, como Minas Gerais, São Paulo. Gostaria de agradecer a todos os terapeutas ocupacionais que se envolvem e acompanham a tramitação deste projeto de lei que para a categoria significa muito, assim como todos os estudantes aqui presentes. A terapia ocupacional é uma profissão que tem atuado sempre com um caráter preemente valorizando a interdisciplinaridade. Nós nunca tivemos no bojo da nossa formação, quiçá da nossa atuação profissional, o intuito de interferir na competência de outros profissionais, ao contrário, compomos as equipes do SUS, hoje compomos também as equipes do SUS, estamos em várias políticas nacionais da saúde, assistência social, educação, cultura, justiça, várias políticas e sempre trabalhando de forma interdisciplinar, compondo e somando nossas competências profissionais com os demais. Esse projeto de lei, ele tece sim e esclarece a população brasileira sobre o que é o objeto de trabalho, de estudo do terapeuta ocupacional, que sim é o desempenho das atividades humanas, das ocupações humanas. No português, nós temos às vezes algumas interpretações equivocadas por parte do senso comum do que são as atividades humanas, algumas vezes minorando essas atividades para questões muito simplistas, outros momentos para situações mais complexas. Mas as atividades humanas são, sim, tudo o que nós realizamos. Mas não significa que o terapeuta ocupacional, na sua atuação para com as atividades humanas, para permitir ao ser humano ser capaz de realizar tudo aquilo que ele deseja, tudo aquilo que ele necessita, não significa que nós adentramos no exercício ou competência profissional de qualquer outra categoria. Nem das aqui representadas, nem das aqui ausentes. Terapeuta ocupacional, ele trabalha, sim, a capacidade funcional do ser humano, sem, contudo, exercer a fisioterapia. Ele trabalha a capacidade comunicacional do ser humano, sem, contudo, exercer a fonoaudiologia, mas sim gerando estratégias para que isso aconteça. Simplesmente, não treinando a fala, não treinando a capacidade de comunicação, mas gerando equipamentos por meio de tecnologias assistivas. Isso é uma das competências do terapeuta ocupacional. Nós temos certeza que esse projeto, ele já esclarece quais são as ações, sem minorar o como fazemos, pois isso é competência dos conselhos regulatórios, descrever o como isso se dá, não é o projeto de lei que vai descrever minoradamente o como é executado cada ação, isso é inclusive contra a própria técnica legislativa, mas entendemos também que esse projeto ele não coloca em nenhum momento ações como exclusivas, ele não diz que a capacidade de prescrever uma terapêutica ocupacional, ele não diz que a questão de confeccionar órteses são exclusivas do terapeuta ocupacional, existem órteses e próteses onde nós compartilhamos essa capacidade de prescrição junto com outros profissionais como já está regulado no SUS, o próprio SUS já dá a competência, já reconhece a competência do fonoaudiólogo, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional e para nós isso não há conflito, hoje dentro do SUS isso já é executado e não há nenhum tipo de sofrimento para a população, ao contrário, isso aprimora, isso amplia acesso, isso garante qualidade, isso garante que a população tenha a assistência que necessita. Quando nós fazemos laudos e pareceres é de acordo com o âmbito de atuação do terapeuta ocupacional, nós não fazemos laudos e pareceres de acordo com o âmbito de atuação de outra profissão, nós vamos sim diagnosticar qual é a capacidade de desempenho das atividades humanas de um portador de transtorno mental, ele tem capacidade de cuidar de si, condições de ir e vir sozinho para o serviço, ele tem condições de executar suas atividades diárias em sua residência, compartilhando dessas atribuições junto com sua família, compartilhando do fazer uma refeição, do confeccionar uma refeição, do cuidar de si nos seus hábitos de higiene, capacidade laborativa e analisar esse trabalho para saber se aquela atividade laboral está de acordo com as suas habilidades e competências. É nesse âmbito que o terapeuta ocupacional atua. Acredito que é válida a preocupação dos colegas, mas acredito também que os colegas podem utilizar vários fóruns para dialogar com o terapeuta ocupacional e elucidar com suas entidades representativas quais são os objetos desse projeto de lei e o que é que nós tentamos comunicar a partir dele. Acredito que é válido sim que esses questionamentos ocorram para que nós possamos elucidar não apenas ao questionador mas a própria sociedade o que é o nosso fazer e qual a importância do terapeuta ocupacional que hoje é uma das categorias em que a população brasileira possui menor acesso dentro do SUS e que cabe destacar não existe ainda uma ação de indução por parte do Ministério da Saúde e do Ministério de Educação na criação do acesso na formação ampliada de terapeutas ocupacionais em universidades públicas brasileiras para garantir que o SUS conforme a Constituição prediz forme seus próprios recursos humanos se o SUS nos inclui e nos reconhece suas políticas públicas devemos também ser objeto de atenção do Estado no sentido que ele deve fornecer equitativamente acesso a todas as profissões assim como a fonoaudiologia o fisioterapeuta o psicólogo e os demais eu acredito que a minha fala seria um pouco melhorada após ouvir todas as questões eu acredito que seria muito mais válido ter tido tempo para falar após ouvir a representação do Conselho Federal de Medicina pois aí nós teríamos como apresentar de uma forma um pouco mais a contemplar os questionamentos dos colegas sobre as suas dúvidas e dirimir essas questões acerca do nosso projeto de lei então eu encerro aqui e acredito que a gente retoma a palavra ao final para poder contemplar todos os questionamentos que possam surgir da mesa e dos presentes obrigado obrigado o Zé Não por respeitar o tempo não há aqui um direcionamento de quem fala por último até porque eu acho que ouvir todas as partes voltar para os questionamentos é fundamental como o senhor teve um problema na chegada aqui questão do horário inclusive nós fizemos aceitamos aqui a sugestão de uma modificação de ordem mas não foi feito em nenhum momento a ordem aqui dos manifestantes em um sentido de prejudicar A ou B não é essa a intenção nossa que é justamente contribuir para a elaboração de um projeto de lei que possa realmente representar o anseio das categorias da área da saúde diga-lhes passagem essa área tão comentada tão discutida e é muito interessante porque quando nós estamos num debate eleitoral a área da saúde em todas as profissões que compõem é sempre o primeiro tema o tema mais importante nós já tivemos candidatos a presidente que bateram no peito e disseram a saúde ia comigo de tão importante que é o que nos chama a atenção de todos nós que somos trabalhadores da saúde que no momento seguinte a saúde passa a não ser mais a prioridade aquela eleitoral e passa muitas vezes para o fim da fila mas esse é o país que ainda nós precisamos construir e melhorar a cada dia passo concedo a palavra agora ao senhor Mário César Guimarães Batiste assessor técnico normativo do conselho regional de fisioterapia e terapia ocupacional Crefito III também cumprimento todos os presentes deputado pelo convite pela iniciativa de colocar a terapia ocupacional em audiência pública e nisso colocar em pauta para a discussão uma profissão que tem uma importância fundamental para a construção da saúde no país bem como da consolidação do sistema único de saúde cumprimentar a presidente do conselho federal de fisioterapia doutora Luziana o meu amigo colega Naum doutor Naum do conselho da Abrato doutor Reginaldo meu amigo companheiro de Crefito 3 e de outras jornadas a presidente do conselho federal de fonodiologia que vem contribuir com as suas preocupações e nesse sentido podemos de alguma forma construir uma melhor elucidação de nossas pretensões e intenções com o PL 7647 e o Alceu doutor Alceu companheiro já de velha data da Câmara de Regulação do Trabalho e Saúde onde já trabalhamos inclusive este tema aproveito para dar início exatamente nisso onde que eu controlo meu tempo aqui deputado lá ok tá bem então aproveito para dar continuidade exatamente por aí na Câmara de Regulação do Trabalho e Saúde nós tivemos a oportunidade do Ministério da Saúde nós tivemos a oportunidade de discutir exaustivamente essa questão inclusive com o Conselho Federal de Fonoideologia e os demais conselhos que compõem a Câmara Técnica de Regulação da Saúde a nossa pretensão obviamente ao regular naquele momento inicial lá em 2009 de regular o exercício da terapia ocupacional que trata agora o projeto 7647 é exatamente primeiro trazer uma questão que é fundamental o decreto 938 que regulamenta a terapia ocupacional de 1969 nos apartou no seu sentido literal no artigo em que define as competências do terapeuta ocupacional da saúde física ou seja nos colocou como um profissional tão somente de saúde mental segue-se que com a criação do Conselho Federal e os conselhos regionais de terapia ocupacional o Conselho com a sua constituição em 1975 com a lei 6.316 de certa forma fez justiça a essa ausência no decreto 938 porque era da competência e é da competência do Conselho Federal interpretar o decreto 938 e ele o fez no seu na resolução 8 falando falando das competências do terapeuta ocupacional né então nossa preocupação era exatamente que no futuro exatamente no decreto 938 nós não estamos evidenciados para outras áreas para outros contextos de atuação nós estamos falando de atribuição o mais importante do decreto do PL 7647 é poder estender nossa área de atuação não estamos querendo tomar fazeres ou tomarmos para nós fazeres mas áreas de atuação que são fundamentais a presença de um terapeuta ocupacional de maneira que essa foi a intenção fundamental e inicial nós não podemos continuar anos mais alguns anos sem pensarmos especificamente essa questão de socorrer a terapia ocupacional de uma ausência de um item no decreto 938 que era fundamental eu gostaria de divagar um pouquinho fora dessa questão para introduzir uma questão que o colega não colocou com bastante propriedade estender um pouco mais para que a gente possa reforçar esse aspecto gostaríamos nós deputado de estarmos aqui discutindo a reforma sanitária do país onde nós pudéssemos discutir as atribuições do fonoaudiólogo do psicólogo do terapeuta ocupacional do fisioterapeuta numa lei única onde nós pudéssemos trabalhar as fronteiras que nos definem dentro do sistema único de saúde de tal sorte a podemos pensar não uma lei para definir a terapia ocupacional mas uma lei para definir a condição cidadã de convivência cidadã de que as profissões não estão aqui neste mundo para se socorrerem dessas leis mas são as pessoas que estão que sofrem no cotidiano que podem se socorrer dessas profissões definidas numa reforma sanitária de tal sorte que me parece que até havia um projeto do deputado vacareza do PT de São Paulo nós discutimos isso no CR no Conselho Federal de Medicina alguns anos atrás dessa possibilidade exatamente então quando nós pretendemos então trabalhar um pouco a regulação da terapia ocupacional é lógico que vai esbarrar na desconfiança e é necessário porque nós não estamos trabalhando naturalmente dentro do ambiente onde todas as profissões estão conseguindo se acomodar por isso essa audiência pública é pertinente para que nós possamos demonstrar nossas intenções veja os cartazes números aqui a nossa vocação isso é lindo pessoal é a nossa vocação de trabalhar de forma interdisciplinar a nossa vocação de entender que não temos posse sobre um membro sobre um órgão sobre uma parte do corpo humano sobre uma uma intenção da pessoa humana mas que multidisciplinarmente nós podemos tomar o ser humano como um todo e cumprir a missão constitucional da saúde que era uma uma saúde universal estendida a todos um exemplo para os demais países se o SUS for efetivado na sua prática mais completa mais humana e mais digna é nisso que nós estamos assentados daí que dentro dessa perspectiva nós queremos socorrer a terapia ocupacional desses 40 anos em que ficamos com o hiato na questão da saúde funcional na questão dos contextos sociais na questão das áreas de atuação de tal sorte que se nós tivermos a oportunidade tão somente de dignificar nossa profissão aproximando-a das demais nós temos certeza e podemos confirmar isto porque no último simpósio que houve promovido pelo Ministério da Saúde em Brasília acho que 2011 desde o trabalho de saúde todas as profissões presentes as 14 profissões da saúde presentes em mesa de fechamento nós fomos elencando quais as profissões que tinham conflito jurisdicional algum conflito e a terapia ocupacional por sua história por sua forma de trabalhar por sua maneira por suas intenções éticas que nós não podemos deixar de nos orgulhar dessa condição foi a profissão declarada nesse simpósio e portanto faz parte da ata desse simpósio como a profissão que não oferece conflito jurisdicional com outra profissão isto é um orgulho esta é uma você ter uma declaração desta forma é uma questão fundamental nós ainda vivemos num país que mantém relações coloniais aquelas relações do Brasil colônia casa grande e senzala há uma tentativa sempre de fazer parte da casa grande e fugir da senzala mas a pretensão dos terapeutas ocupacionais não é sair ganha um tempo de acréscimo ganhei tá bom isso é que nem jogo de futebol você não pode perder um tempo o capitão tem que falar com o juiz bem enfim a nossa nossa pretensão não é sair da senzala para a casa grande tentando disputar uma migalha de pão à mesa do senhor da colônia nossa pretensão é voltar para a nossa casa dignamente todos os dias para o nosso quilombo nosso quilombo dos palmares assim como vivem os nossos pacientes nas ruas debaixo das pontes debaixo dos pequenos barracos o terapeuta ocupacional na minha visão é o primeiro profissional de estado da saúde porque ninguém nos chamou mas nós fomos lá para debaixo da ponte ninguém nos chamou mas nós fomos para lá aonde moram os mais desprivilegiados ninguém nos chamou mas nós somos profissionais de saúde sem fronteiras porque nós vamos aonde está o clamor da necessidade das pessoas este é o sentido de nossa vocação este é o nosso objetivo para isso é o nosso PL 7647 para que possamos ir de maneira desinibida desimpedida orgulhosos de volta para onde nós nascemos aonde moram os que sofrem aonde eu concedo a palavra ao senhor Alceu José Peixoto Pimentel conselheiro do Conselho Federal de Medicina CFM 10 minutos doutor depois quando faltar um eu ok muito obrigado quero agradecer ao deputado Alexandre Rosso o convite do Conselho Federal o Conselho Federal de Medicina e agradecer já antecipadamente em nome do meu presidente Roberto Dávila dizer que é uma satisfação poder estar aqui essa mesa debatendo com os colegas das demais profissões da área da saúde que aqui se encontram presentes bom a princípio eu queria colocar o debate na seguinte linha o Conselho Federal de Medicina ele torce para que todas as os grupamentos profissionais todos aqueles grupos de trabalhadores que se propõem a se organizar e a procurar melhor os horizontes nós torcemos para que isso aconteça no mais rápido possível e com a melhor qualidade possível portanto não existe da nossa parte aqui o Mário cumprimentando na pessoa do Mário e do Reginaldo que eu conheço mais proximamente nas nossas reuniões em outros campos e cumprimento todos os colegas da mesa a ideia é contribuir a ideia é trazer as contribuições que nós possamos dar ficou muito claro na fala do Zenaum por exemplo quando ele verbaliza qual o âmbito de atuação da terapia ocupacional fica muito claro na fala do Mário quando ele disse que não há intenção de tomar fazê-los e eu acredito piamente nisso até porque conheço o Mário e sei da sua retidão mas é que deputado Alexandre Roussa com certeza vai entender o meu raciocínio porque é um parlamentar é um especialista na área mas é porque na elaboração de uma lei é preciso que essas intenções elas fiquem definitivamente configuradas de uma forma que elas possam proporcionar ou propiciar o aparecimento de um menor número possível de interpretações correlatas ou interpretações que possam ser usadas inclusive de outra forma que não aquela que é a intenção própria da lei então a lei ela precisa ser concisa a lei precisa dizer a que se propõe então nesse sentido eu gostaria de dizer que tem muitas preocupações como verbalizou a minha colega fonodeóloga Bianca quando ela coloca que existem alguns pontos em que as ressalvas não são suficientes como ela cita claramente aqui as competências delegadas por outras leis e existem algumas necessidades de que isso fique configurado de forma mais concisa mais objetiva quando nós trabalhamos aqui eu vou citar alguns pontos porque eu fundamentei meu raciocínio nesses pontos quando ele diz avaliar o desempenho ocupacional e seus componentes por meio de testes ambos complementares e outros quando a gente coloca e eu já vi muito peritos experientes em legislação em redação em assessoria parlamentar por exemplo dizer que quando a gente coloca outros numa lei a gente deixa uma vaga que não tem como delimitar isso aí então é preciso que determinados pontos que estejam dando esse espaço de interpretações de possíveis interpretações que eles sejam corrigidos para que a lei possa atingir o seu objetivo com a maior qualidade possível e outros itens por exemplo como nesse inciso 10 prescrever e ajustar e treinar o uso de próteses nós temos algumas preocupações precisa definir também delimitar porque existe por exemplo uma órtese que é um exoesqueleto por exemplo que é uma prática extremamente definida no campo da ortopedia então o exoesqueleto por exemplo tem uma atuação muito particular em relação a sua complexidade então esse ponto aqui eu acho que ele precisa ficar bastante específico no inciso número 12 desenvolver o planejamento ergonômico de empresa e outras atividades lá vem a palavra outras de novo relacionada a ergonomia e saúde de trabalhador trabalhador quais as outras atividades relacionadas com a saúde do trabalhador por exemplo que vão ser desenvolvidas nesse sentido então tem algumas questões aqui que ficam necessitando de uma clareza maior na leitura então no inciso 11 exercer atividade de gestão auditoria técnica terapêutico ocupacional consultoria eu acho que está necessitando também de maior especificidade então a linha de raciocínio que nós estamos colocando aqui é a linha da necessidade de uma especificação maior uma delimitação de espaços para que toda e qualquer possibilidade de interpretações sejam derrimidas no artigo 19 no inciso 19 elaborar emitir para ser atestado ou laudo pericial para delimitar o grau de capacidade ou incapacidade funcional eu acho que temos que trabalhar esse artigo aqui em função da amplitude que isso está colocando eu acho que não sei porque a fisioterapia já disse que não tem crise mas a medicina tem a medicina precisa ver isso mais de perto muito delimitado com uma maior especificidade possível atuar atuar na área de saúde mental por exemplo eu acho que poderíamos ter um psicólogo sentado nessa mesa um psiquiatra porque eu não sou um especialista nem em ortopedia nem em fisiatria nem em psiquiatria nem em medicina do trabalho que eu acho que são áreas que tem uma interface com o texto desse projeto e portanto eu estou encontrando pista estou trazendo elementos que foram colocados em debates porque eu procurei colegas desses campos para que pudessem me assessorar um pouco no que tipo de argumentos que eu iria colocar aqui então atuar na área de educação por meio de ações de educação e saúde facilitando o processo de inclusão escolar avaliação prescrição então tem alguns termos que continuam vago necessitando de definição maior eu acho que a linha de raciocínio que a colega Bianca tomou é a mesma que eu estou tomando não existe um preconceito em relação a a intenção dos colegas da da terapia ocupacional de avançarem e de delimitarem com clareza os seus campos de atuação a única coisa que nós estamos trabalhando aqui tentando fazer ver para todos e todas é que isso precisa ficar bem descrito no texto da lei e aí passa exatamente por todo esse processo de debate que é desgastante mas que o deputado Alexandre conhece com muita profundidade mas que no fundo com certeza ele vai avançar e colaborar para que seja feito um texto que atenda principalmente a sociedade e depois as intenções da terapia ocupacional e de todas as outras profissões que tem essa relação salutada dentro da equipe de saúde seja ela pública ou privada por último deputado Alexandre Rosto eu poderia usar a propôr inclusive que como existe interface da medicina e como esse projeto ele ele se atém a questões que são extremamente técnicas também porque definir campo de trabalho é uma coisa extremamente técnica e trabalhosa e às vezes desgastante eu ousaria propor que pudesse ser composto um grupo de trabalho que pudesse técnico que pudesse participar a foneodologia quem sabe eles não estão aqui eu não estou avalizado pelos colegas psicólogos mas a psicologia e áreas da medicina que possam ter interface com esse trabalho para que possa construir elementos que possam vir a subsidiar o deputado Alexandre Rosto na elaboração do seu parecer então essa é uma proposta que eu faço no sentido de tentar contribuir porque como como as coisas estão muito relacionadas com aspectos técnicos eu acho que numa audiência pública fica muito difícil a gente entrar em detalhes debater um ponto coisa desse tipo então as coisas são colocadas muito de forma mais ampla mas a medicina tem sim preocupação com essas esses espaços que estão dando margem a uma interpretação eu acho que essas palavras outros e outras que estão colocadas no texto da lei na minha modesta opinião não cabe porque ela coloca interpretações abre um espaço que é imitado para que possa ter ampliar campos e eu acho que é preciso que a lei defina de forma muito clara quais os campos de atuação dos colegas da terapia ocupacional com a competência que eu tenho certeza que o deputado Alessandro Rosso fará muito obrigado concedo a palavra a senhora Luziana Carvalho de Albuquerque Maranhão vice-presidente do conselho federal de fisioterapia e terapia ocupacional eu gostaria inicialmente de cumprimentar o deputado Alessandro Rosso agradecendo a forma apreciosa com que fomos recebidos em seu gabinete onde foi acordada essa audiência pública gostaria de cumprimentar todos os componentes da mesa eu gostaria de cumprimentar o conselho federal que está aqui representado por conselheiros e pela comissão parlamentar do nosso conselho cumprimentar todos os crefitos que estão aqui presentes as associações de terapia ocupacional que estão aqui presentes instituições de ensino superior e os alunos porque é importante o movimento estudantil estar participando eu fui do movimento estudantil e sinto muito orgulho de ver a representação do movimento estudantil lutando desde já pela sua profissão então gostaria de parabenizar a todos pela presença eu gostaria de agradecer também todo apoio que a gente tem tido de todos os segmentos da terapia ocupacional na construção desse PL esse PL como foi colocado aqui no contexto histórico foi iniciativa do colega terapeuta ocupacional na época em que estava com o vice-presidente do conselho federal Mário Batiste nosso terapeuta ocupacional e esse projeto depois de uma certa discussão ele percorreu todo o país então isso é importante que todos saibam que é um projeto que teve o olhar de todo terapeuta ocupacional através das suas representações em todo o país contribuindo com o texto original e que trouxe para o texto todas as formas de se trabalhar na terapia ocupacional saúde, educação na assistência social daquilo que é pertinente ao terapeuta ocupacional se foi essa a preocupação porque como o colega Mário colocou o terapeuta ocupacional é um profissional que por todos os conflitos que possam haver em um ou outro local uma coisa mais focal é um profissional que hoje é reconhecido na equipe de saúde como na equipe de assistência social nós estamos há pouco tempo fomos reconhecidos como profissionais dos suas isso aconteceu agora em 2011 apesar de que o terapeuta ocupacional sempre trabalhou na área social mas ele passou a ser reconhecido oficialmente em 2011 e desde então a gente tem sido apontado lá nos suas como um profissional que está sabendo trabalhar de forma interdisciplinar isso é muito importante para a formação acadêmica e para a forma como a terapia ocupacional transita nos diversos campos de atuação então é um profissional que tem agora eu gostaria de comentar como a presidente da Fonandologia colocou se existem algumas divergências ou algumas dúvidas ou alguns esclarecimentos nós estamos abertos a terapia ocupacional para debates com a medicina debates com a Fono se a psicologia e o serviço social não está aqui presente é porque na comissão de seguridade a deputada Solívia de Galdo eu também aproveito o momento para fazer um agradecimento pelo esforço que ela teve também durante a comissão de seguridade ela consultou o conselho federal de psicologia e o conselho federal de serviço social e os conselhos colocaram não haver divergências naquele projeto de lei em relação a atuação do assistente social e do psicólogo eu queria esclarecer ao representante do conselho federal de medicina porque que talvez a psicologia não seja aqui porque já foram consultados igual a fisioterapia porque esse projeto foi um projeto consensuado com a fisioterapia até porque a profissão que compartilha o mesmo conselho então desde o início nós tivemos um debate com a fisioterapia e Reginaldo aqui presente está ratificando isso então nós tivemos um consenso quando entregamos esse projeto existe necessidade de debate fomos ao debate mas eu gostaria de deixar claro e colocar isso claro apesar de que Bianca não está aqui presente mas representante também do conselho de fonodologista aqui quando fizemos a contribuição no projeto original de lei quando nos detalhamos em todas as regiões desse país para que todos pudessem contribuir e fizessem esse projeto como todo terapeuta ocupacional escreve muito é uma questão peculiar do terapeuta ocupacional nós escrevemos muito a gente para dizer o que o terapeuta ocupacional faz uma página é pouco então fizemos um projeto enorme doutor Mário Batista sabe que o projeto original dele criou várias páginas e o que aconteceu nós tivemos reunião no gabinete da deputada senhor Lívia Virigal com um consultor legislativo com formação em ciência política aqui da câmara dos deputados o senhor Rodolfo e ele cortou acho que dois terços do que os terapeuta ocupacional tinha escrito porque ele colocou que em lei você não entra em detalhamento de atuação profissional você diz por exemplo que o terapeuta ocupacional é competente para fazer laudo pericial a forma como esse laudo é feito é nas resoluções dos conselhos federais e essas sim podem ser contestadas por qualquer outro conselho federal por qualquer associação por qualquer cidadão ou cidadã brasileira então a gente tem que sentar eu acho ótimo que a gente sente o conselho de fonodologia e medicina mas diante de um consultor legislativo porque esse profissional ele vai poder orientar porque não adianta a gente dizer que a gente vai botar dez páginas quando não pertence ao formato de uma lei e o próprio consultor cortou todo o detalhamento que a gente colocou de como a gente trabalha ele disse que detalhamento de atuação profissional é próprio de resolução e não de lei federal então eu não posso dizer que o terapeuta ocupacional emite parecer e a forma como ele emite o que ele escreve nesse conteúdo porque isso pertence à resolução e hoje o COFITO tem uma resolução sobre pareceres laudos que está à disposição para qualquer conselho ter acesso a ela então eu acho que isso é importante a gente saber o que vai ser possível melhorar nesse projeto mas tem coisas que são apontadas que não será possível porque não faz parte da redação de uma lei não que eu seja competido para falar sobre isso estou repetindo o que o consultor legislativo colocou no seu parecer e foi acatado na época pela deputada então a gente precisa ter esse assessoramento de novo para ver o que pode ou não mas eu acho isso muito importante a gente ter esse entendimento de que tem coisa que não será possível na lei eu gostaria que a gente pudesse também discutir um pouco por que essa profissão teve a necessidade de fazer uma atualização da sua regulamentação porque existem também algumas distorções quando se diz que essa profissão está sendo regulamentada a terapia ocupacional já foi regulamentada no decreto lei 9.3.8 nós somos a profissão regulamentada desde 1969 o que estamos fazendo como foi colocado pelos colegas terapias ocupacionais é uma atualização dessa lei porque na época nós trabalhávamos na saúde funcional e na saúde mental e por um equívoco na forma como foi reduzido o projeto 9.3.8 só foi abordada a parte de saúde mental e a parte de saúde funcional foi contemplada nas resoluções que ao longo dos anos foram publicadas reconhecendo a importância do terapeuta ocupacional na saúde funcional então nós estamos aqui com essa atualização desse projeto para corrigir um erro histórico porque é importante dizer que em 1969 nós não trabalhávamos só na saúde mental trabalhávamos também na saúde funcional e houve um erro histórico com a terapia ocupacional e também para entender que tudo na vida é dinâmico nós não podemos viver com a resolução que não contempla mais uma área importante como a área da ciência social e que o próprio Ministério do Desenvolvimento Social solicitou que a gente tentasse colocar essa lei apesar de que já catou a nossa resolução própria que foi feita sobre contextos sociais mas é importante a gente ter tudo que a gente avançou até hoje numa atualização da legislação então nós não estamos pedindo que regulamente nós estamos pedindo que atualize a nossa a nossa regulamentação e até porque a gente vem discutindo hoje nos vários cenários a importância da terapia ocupacional e o déficit e o débito que o governo tem em todas as suas instâncias desde a municipal até até o governo federal com a terapia ocupacional esse débito se dá quando não se propõe formação de recursos humanos para prestar assistência que é um direito do cidadão e da cidadã brasileira de ter acesso a terapia ocupacional porque não tem porque nós temos hoje um déficit de terapias ocupacionais no país porque instituições públicas de ensino não assumem a responsabilidade de formar recursos humanos para as políticas públicas e eu sempre pergunto de quem é a responsabilidade de formar recursos humanos para as políticas públicas é da instituição de instituição superior privada são instituições privadas que tem a obrigação de formar terapias ocupacionais para as políticas públicas ou das instituições públicas questionamos isso numa reunião que tivemos com os reitores estaduais e municipais e estamos tentando uma reunião com a DIF para questionar isso aos reitores federais então isso é importante a gente falar que existe um déficit terapia ocupacional no país por responsabilidade dos governos que tem que entender que políticas públicas faz com trabalhadores e que terapia ocupacional no sentido de cartola de mágico se forma então isso é uma coisa que é importante que fique registrada em relação a nossa profissão e com essa formação de recursos humanos vamos ter acesso a terapia ocupacional do estado de São Paulo que hoje é o estado que a gente sabe que tem o maior contingente de terapias ocupacionais até o Amazonas que hoje sofre com 10 terapias ocupacionais o estado de Amazonas tem 17 terapias ocupacionais no estado de Amazonas o que é uma vergonha para o sistema público de saúde e da assistência social não poder oferecer ao cidadão amazonense uma assistência digna de qualidade com a terapia ocupacional compondo uma dessas assistências eu gostaria de falar e me dirigir um pouco ao Conselho Federal de Medicina de forma respeitosa que eu gostaria que o Conselho Federal de Medicina fosse claro como foi o Conselho de Funedologia quando ele coloca em que pontos estão as divergências porque aí é mais provável que a gente possa ter um debate mais profundo porque quando a gente diz que existem várias crises vários conflitos e não pontua quais são aí fica muito mais difícil a gente poder ter um debate construtivo mas eu queria pontuar tomar liberdade e o atrevimento de pontuar aquilo que a gente já tem em documento que é uma crítica e um conflito com a medicina e aí eu trago a prescrição terapêutica ocupacional é um conflito com a medicina porque a medicina em seus documentos no depoimento que o presidente do CFM fez no Jornal do Brasil há uns anos atrás ele colocou que quem prescreve para os profissionais é o médico e que nós executamos isso está numa matéria do Jornal do Brasil do Conselho Federal de Medicina e eu como ex-presidente do Conselho Regional do CREF1 que envolve os estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte recebia ofícios do Conselho de Medicina e que afirmava os conselhos regionais afirmavam a mesma lógica onde dizia que os médicos prescreviam para que os profissionais executassem que isso é o que tem de mais retrógrados no entendimento do que é trabalho interdisciplinar porque médico nenhum outro profissional sabe e tem competência para prescrever o saber do outro porque se eu questionar um médico ou qualquer outro profissional por favor me diga o que é um desempenho ocupacional seus contextos componentes ninguém vai saber se eu pedir um médico ou qualquer outro profissional que faça análise da atividade ninguém vai saber porque isso é próprio do conhecimento do terapeuta ocupacional ninguém vai deixar prescrever a terapia ocupacional porque eu não vou colocar em risco a saúde da população brasileira então quem tem competência para prescrever terapia ocupacional nunca e jamais será um médico ou qualquer outro profissional é apenas o terapeuta ocupacional que tem essa competência e aí era bom que a gente participe a ser educado bem claro porque prescrição de médico nem de outro profissional nós não vamos aceitar porque não vamos nos subordinar há um modelo arcaico retrógrado e que está totalmente descontextualizado do cenário atual da saúde isso é uma coisa que eu acho importante a gente ficar claro é inegociável a prescrição da terapia ocupacional quanto aos ossos e próteses eu gostaria de dizer que não está indefinido porque o ministério já definiu nós temos a autorização para prescrever para confeccionar a questão das ossos e próteses porque o ministério já listou quais as que a gente pode fazer e vamos avançar na medida que a gente tem a competência para fazer não vamos avançar em fazer ossos e próteses do qual essa que o senhor falou que eu nem sei que eu sou da área da saúde mental não conheço essa e tenho certeza que meus colegas da área de saúde funcional também não vão se avorar a fazer algo do que não tem competência porque a gente respeita a vida humana então assim as próteses e órteses então as próteses e ossos o ministério vai definir quais aquelas que o fisioterapeuta o terapeuta ou o fonoaudiólogo vai poder fazer de acordo com as suas competências então não existe risco agora o que não pode existir é tutela de um profissional em relação ao outro nós temos sim competência e autorização legal para prescrever o ossos e próteses que for da nossa competência que trabalhe com habilidade humana que é o fazer do terapeuta ocupacional e aí eu coloco a disposição vamos para o debate porque fundamentação o terapeuta ocupacional tem de sobra então assim voltar a trabalhar em grupo nós temos então assim nós queremos aqui ratificar adiante do deputado Alexandre Rosso que nós concordamos sim com a comissão onde a gente sempre vai debater com a fonoaudiologia que tem sido eu gostaria de parabenizar porque eu posso nem concordar com tudo que você colocou mas parabenizar porque foi bastante clara e apresentando aquilo que está discordando até porque uma conterrânea pernambucana é assim que age desculpe o barrismo desculpe o barrismo colegas da Universidade de Pernambuco então assim eu tenho a clareza de que a fonoaudiologia e a medicina eu espero que a gente sente e tenha um entendimento do que é competência do que não é mas deixando bem clara a nossa posição política atualizada contemporânea do entendimento que a gente tem do que a equipe de saúde no nivelamento horizontal e nem em posse alguma subordinada qualquer outra tutela de profissional então eu gostaria de deixar isso bem claro agradecer muito a presença de todos que vieram aqui fazer uma grande corrente da terapia ocupacional do acadêmico até todas as entidades de classe e agradecer muito ao deputado por toda a atenção que o senhor tem tido com a gente e esperar que futuramente a gente traga aqui uma forma consensuada desse projeto que com certeza traz uma grande contribuição não só a terapia ocupacional mas a população brasileira que vai deixar de ver a terapia ocupacional como um privilégio de poucos e ter uma terapia ocupacional comum a todo cidadão e toda cidadã brasileira obrigado 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 pela explanação eu queria só ressaltar antes de passar a palavra para o meu colega deputado Izalci que nos qualifica aqui com a sua presença ele vai ter 13 minutos para fazer as considerações que ele acha importantes e ressaltar esse momento esse momento não é um momento de discussões e brigas entre profissões da área da saúde porque nós temos um entendimento que nem a palavra mais multidisciplinar nós usamos ela com frequência e sim interdisciplinar já entendendo que nós precisamos ter esta relação porque temos todos o mesmo objetivo o proponente dessa audiência pública para vocês terem uma ideia na minha formação eu sou médico e tenho justamente esse interesse de que a gente possa avançar porque um projeto de lei que trata de uma profissão tão importante como terapeuta ocupacional ele precisa sim ele precisa sim ser debatido e não é algo que possa ser tratado de maneira superficial para vocês terem uma ideia eu tenho aqui uma relação desde que o projeto entrou na casa todas as emendas que foram tanto substituição como supressão que não foram poucas um projeto primeiro que substituiu um segundo projeto que substituiu para vocês verem como é importante e como esse assunto ele nos dá até uma certa consciência de que como é importante um momento como esse é o momento de a gente fazer um debate de posições antagônicas mas para que a gente possa evoluir para um projeto de lei que realmente trate e eu queria até ler aqui a primeira frase do substitutivo que é o que fica que diz esta lei trata do exercício da terapia ocupacional por isso a importância desse momento então isso já fazendo da minha frase eu aqui da minha fala eu aqui fiz a relação inclusive de todos que falaram de todos os convidados aqueles que concordam né e dois palestrantes que fizeram ponderações pontuais eu anotei essas ponderações dizendo aquilo que eles gostariam de contribuir para melhorar o texto tantas especificidades nós não devemos ter numa lei que regulamenta mas também palavras que deixem na dúvida vocês podem ter certeza que no exercício da profissão de todos os terapeutas ocupacionais isso pode ser algo que seja imputado para vocês na hora por exemplo de uma contestação judicial de alguma coisa que faça então quando nós colocamos aqui algumas coisas para contribuir na lei não é para que ela não exista é para que ela possa ser também não possa procurar ter várias interpretações que isso no exercício profissional seja de qualquer profissão daqui que estão representadas na mesa e outras muitas que não estão representadas que são muito importantes dentro da questão interdisciplinar são fundamentais para que a gente tenha um bom exercício na nossa profissão neste tempo que nós discutimos eu acho que a nossa vice-presidente aqui falou um termo muito interessante tomara a Deus que a gente não precise importar terapeuta ocupacional mesmo que a gente tenha um déficit muito grande porque esse projeto de mais médicos é uma discussão enorme não só com a categoria dos médicos mas com todas as pessoas que por um lado podem olhar essa proposta assim como uma saída mas nós estamos muito preocupados e essa casa faz isso com muita frequência mesmo que muitas vezes a mídia tende a desvalorizar o trabalho que é feito aqui de representação de todos vocês que estão aí e tem muita gente que diz eu não me faço eu não me represento lá mas a democracia é dessa forma esse assunto é muito importante tomara que essa profissão tão digna não passe por uma situação como essa de que nós temos que importar mas sem avaliar a quem nós estamos importando nós temos que sim avaliar a quem nós estamos trazendo para trabalhar junto com a gente na ideia de uma equipe interdisciplinar com isso eu passo a palavra três minutos para o deputado do PSDB do Distrito Federal senhor presidente e demais membros da mesa eu só quero em primeiro lugar para avisar a vossa excelência pela realização dessa audiência pública é um tema eu até não não estava na minha agenda mas passando aqui eu resolvi entrar porque nós estamos aí com alguns alguns debates com relação a área médica que é a questão a área de saúde que é a questão dos médicos importação inicialmente dos cubanos depois ampliaram e agora também com a questão do ato médico que houve aí os vetos eu já tinha recebido diversas críticas com relação ao ato médico então sempre é bom conhecer um pouquinho porque tem que eu gosto de votar essa matéria e eu não gosto de votar nada sem ter um pouquinho de conhecimento que nós estamos votando o que não é novidade aqui as pessoas votam de acordo com a orientação do partido mas eu até quero aqui senhor presidente primeiro fazer aqui uma crítica ao próprio Ministério da Educação porque agora mesmo nesse projeto de importação de médicos sequer foi ouvido os reitores das universidades quer dizer não foram burocrata acha que é bom e faz sem consultar ninguém nessa ditadura que nós temos hoje no país e acho que o MEC não deveria de forma alguma aprovar qualquer criação de novos cursos sem primeiro regulamentar o curso porque o que está acontecendo é isso diversas aqui na casa deve ter pelo menos umas 50 profissões ainda que não foram regulamentadas e as pessoas já estão na ativa há anos e aí vem essa questão eu até fiquei um pouquinho aqui para curioso né para ver primeiro que o deputado Alexandre Rosa nosso colega é médico eu sou contador sou auditor sou professor estou deputado mas queria ouvir atentamente o conselho federal de medicina para ver até que ponto tinha assim algumas divergências e essa é uma questão muito importante eu tenho que deixar muito claro isso para não criar realmente o que está acontecendo hoje com a questão do ato médico com diversas resistências de outros profissionais mas depois eu li aqui também porque a regulamentação do decreto fisioterapeuta e terapia ocupacional evidente que a terapia ocupacional nos últimos anos ela se desenvolveu muito nas próprias empresas já está provado e comprovado a importância da terapia realmente na atividade profissional o rendimento a produtividade e tudo mais então quero organizar a vossa excelência e dizer que vou acompanhar mais de perto e contem comigo para que a gente possa realmente regulamentar mais essa profissão tão importante para o desenvolvimento do nosso país inclusive do nosso ser humano que precisa realmente de cuidados especiais porque nós afinal de contas nós trabalhamos para viver e não vivemos para trabalhar então precisamos realmente de uma orientação melhor na prática da terapia ocupacional para a venisa vossa excelência e conte comigo nessa proposta muito obrigado Zalcim eu lembro de uma frase de Dalai Lama que ele perguntaram para ele certo a feito o que ele achava de tão interessante o que era mais intrigante na na personalidade das pessoas ele dizia olha eu não entendo porque as pessoas trabalham tanto para ganhar dinheiro e depois perdem todo esse dinheiro para tentar recuperar a saúde elas trabalham trabalham perdem a saúde e depois elas gastam o dinheiro que ganharam para tentar recuperar essa saúde depois com isto eu quero abrir também a palavra que foi me pedido eu sim eu só vou encontrar aqui que eu tenho escrito eu quero falar o nome da pessoa a senhora Tatiana Pontes da rede de ensino e pesquisa em terapia ocupacional três minutos e depois nós vamos dar as considerações à mesa para que possa fazer as suas considerações finais boa tarde a todos eu cumprimento a mesa em nome do deputado Alexandre Rosso como representante da rede de ensino como representante dos docentes e pesquisadores a Reneto traz algumas considerações especialmente relativas a gente tem visto o aumento do número de cursos de graduação em terapia ocupacional atualmente a gente tem em torno de 20 mil profissionais com uma possibilidade de expansão muito maior desse número de profissionais relacionado à abertura de novos cursos especialmente em universidades federais que a gente teve nos últimos 10 anos um aumento considerável apesar de insuficiente para a demanda e para a necessidade da população brasileira a gente teve sim um aumento e uma série de políticas do governo no qual o profissional terapeuta ocupacional está incluído então a gente percebe uma incongruência uma incoerência entre o que o governo preconiza como política pública e a atual decreto que data de 1969 que regulamenta a profissão então a gente tem já práticas regulamentadas na prática pelo próprio governo na política viver sem limite na política que é possível vencer na política do SUAS para a inclusão do terapeuta ocupacional e uma incoerência disso com a lei então é só isso que a gente está requerendo que a lei consiga realmente abranger a prática do dia a dia do profissional enquanto professora e enquanto pesquisadora em currículo de terapia ocupacional a gente vê sim que o profissional ele é habilitado a prescrever a órtese a indicar o tratamento terapêutico ocupacional a prescrever o próprio tratamento em si e a gente tem visto dentro dos currículos que o profissional ele tem o conhecimento para atuar em órtese em tecnologia assistiva e uma série de outras regulamentações ações que a gente já vem fazendo então assim quando a gente fala da gestão em saúde a gente tem a formação no currículo do nosso aluno para isso quando a gente fala em prescrever ou conferir laudos se a gente for pegar hoje na prática que a equipe que prescreve inclusive para concessão de benefícios a equipe conta necessariamente com o profissional de reabilitação para a concessão de benefícios aos usuários então é necessário sim regulamentar o que o próprio governo já nos delegou em todas as ações e projetos que hoje estão sendo desenvolvidos essa mesa é bastante complacente foi me pedido aqui um espaço como nós temos problema de horário não é para que as pessoas não falem não é para isso é porque justamente nós temos um prazo muitos têm compromissos eu inclusive tenho um compromisso inadiado que é a questão de um horário de voo mas e gostaria de encerrar e não passar esta presidência aqui nesse momento a mesa para outro deputado porque estou enterado de todo esse problema então nós vamos abrir dois minutos já reduzindo o tempo depois de algum que deu esse tempo para Esneto Esneto Movimento Santil para que os estudantes da área de terapia ocupacional possam falar dois minutos meu nome é Gabriel sou representante dos estudantes aqui membro da executiva nacional primeiro gostaríamos de agradecer a nossa presença aqui e as entidades que nos ajudaram principalmente os reais estudantes e os centros acadêmicos diretores acadêmicos em especial a universidade de terapia ocupacional a UFTM de Minas Gerais a UFSCar também que a galera viu também e a Faculdade de Medicina do ABC e em especial o Ricardo também enfim vamos lá nós somos nossos estudantes somos a favor da defesa defendemos a defesa dos núcleos específicos das profissões entendemos que esses são resultados de nossa caminhada dentro e fora dos espaços acadêmicos ou seja o resultado de nossa caminhada enquanto estudantes na nossa vida estudantil dentro e fora da academia entendemos que fazem parte do nosso processo que fazem parte do processo e que nós estudantes especificadamente vivemos estamos vivendo agora na atualidade e encaramos que precisamos participar mais ativamente enquanto categoria estudantil de espaços de elaboração e de reflexão de discussão que pensam esses documentos que pensam a atuação da nossa categoria enquanto profissional defendemos defendemos também o trabalho multidisciplinar onde os teós também estão incluídos dentro dessa equipe e entendemos a necessidade do avanço na regulamentação das especificidades e isso quando questionado devem ser feitos nos documentos corretos mais do que discutimos a fragmentação de copos devemos pensar no ser humano como um todo unir nossos saberes para promovermos a dignidade a vida e para isso necessitamos no mínimo pensar na interdisciplinaridade pois aqueles com um olhar mais amplificado falam em atividades transdisciplinares e da mesma forma torna-se necessária que as outras profissões busquem conhecer as atuações da terapia ocupacional tendo como objetivo único a promoção da qualidade de vida do sujeito enfim foi meio atropelado o nervosismo mas estamos numa luta diária e contínua até que não exista mais a hierarquização do cuidado e atenção à saúde enfim espero ter passado um pouco desculpa aí o nervosismo obrigado Gabriel muito obrigado pela palavra a tua universidade é com quantos anos? com quantos anos é a tua universidade? 4 anos você está em que ano? eu estou no quarto quarto ano só quero comentar que nós vamos prorrogar por mais dois anos você vai ter que fazer mais dois anos através de uma medida provisória que vem aí não fala isso não não é só para os estudantes de medicina vai ser para todos os estudantes desse Brasil Gabriel eu estou brincando não é verdade não é verdade quer dizer não sei se não é verdade por enquanto não apareceu essa medida provisória aqui na casa bom, eu vou então para as considerações finais eu quero dizer que essa audiência pública ela não termina aqui porque ela continua com aquilo que nós podemos melhorar no futuro mas agora nós vamos na ordem inversa e eu vou considerar as considerações finais a Luziana Carvalho de Albuquerque Maranhão ela cedeu ao Gabriel um minuto então ela tem dois minutos nós vamos ser rigorosos nesse prazo final para ela externar as considerações finais gostaria só de ratificar aqui o agradecimento ao deputado Alessandro Roso dizer que ele vai com certeza ter nossa presença frequentemente no seu gabinete a partir de agora agradecer novamente a presença de todos e ratificar aqui a disposição da terapia ocupacional no debate nós tivemos um grande amplo debate com alguns entrados que foram superados inclusive com a nossa profissão irmã que mora na mesma casa com a fisioterapia conseguimos resolver todos os debates com a fisioterapia de conflito de entendimento então foi um grande ensinamento para a terapia ocupacional o debate com a fisioterapia da mesma forma estamos dispostos a debater com a fonodologia com a medicina ou com qualquer outra profissão que colocar e temos certeza que vamos chegar a um texto consensuado porque como foi colocado aqui a terapia ocupacional tem um espírito sim de trabalho interdisciplinar isso como o Mário colocou é visto e reconhecido publicamente em todos os cenários da saúde da ciência social então ratificar a nossa disposição de luta contando com os estudantes com as associações com os trefitos e com o cofito e com o Andrato com todas as formas de expressão da terapia ocupacional então ratificar vamos continuar o nosso trabalho e vamos chegar a um consenso porque essa forma da terapia ocupacional trabalhar em todos os campos em todos os cenários obrigada para as considerações finais doutor o seu José Peixoto Pimentel conselheiro do Conselho Federal de Medicina três minutos doutor bom eu só queria ratificar que eu lamento muito que a companheira Luziara não tenha entendido mas eu achei que tinha sido cirúrgico nos pontos que eu considerei que estavam necessitando de algum trabalho na lei e eu lamento que ela não tenha entendido mas eu achei que apontei claramente as preocupações que a medicina tem com o projeto de lei então eu discordo eu discordo por exemplo eu acho que na lei tem que ficar especificado claramente qual é o campo de atuação de cada profissão até porque resoluções não foram feitas para delimitar campo de atuação profissional resolução todos nós sabemos eu entendo assim é uma forma de você normatizar a profissão para dentro dos seus próprios pares e não para fora dos seus próprios pares a gente conhece algumas resoluções que alcançaram um âmbito maior como por exemplo a resolução do próprio Conselho Federal de Medicina de Revolução Assistida que normatiza a Revolução Assistida porque não existe uma lei esse parlamento ainda não construiu uma lei que normatiza a Revolução Assistida mas isso é uma exceção porque a resolução do Conselho Federal de Medicina é feita para disciplinar para os médicos então nós não entendemos que resolução define a campo de atuação que tem que definir a lei a outra coisa que é por isso que eu falo deputado que deve ser bem definido é porque quando a gente fala em ópte e prótese não é a portaria ou as resoluções de um ministério da saúde ou da Anvisa que tem que definir quem tem que definir é a lei então por isso que eu insisti que aqui eu quero insistir que aqui é preciso uma definição melhor de qual tipo de ópte e prótese porque não é a resolução do ministério da saúde se nós estamos aqui é porque esse é o campo principal para que esses assuntos sejam debatidos e delimitados no seu tamanho e competência agradecer ao deputado Alessandro Rossi dizer o seguinte em relação ao projeto Mais Médicos que o senhor colocou dizer que não se pode contar uma mentira para todo mundo e que ela seja acreditada todo o tempo geralmente as mentiras as grandes mentiras quando são tão ditas para uma sociedade elas vão ter tempo curto porque o projeto Mais Médicos é uma grande hipocrisia eles tentam resolver dizer penalizar vitimizar a categoria médica e nós estamos colocando isso aqui e eu sempre digo brincando quando converso com os colegas geralmente eu sou você amanhã então eles tentam vitimizar dizendo que o caos que existe hoje no sistema único de saúde é culpa da categoria médica e todos nós aqui nessa sala sabemos que não é o caos que existe hoje na saúde pública é culpa de uma má gestão inclusive de recursos humanos de uma má gestão do ponto de vista de financiamento porque não é impossível que um país que tem um sistema único como o Brasil que diz que é universal só aplique 42% dos recursos públicos enquanto o sistema inglês aplica 44% então é uma hipocrisia e porque só se vai resolver o problema de saúde pública nesse país quando nós tivermos três pilares três pilares são uma equipe de saúde de qualidade composta por médicos e todos os demais profissionais de saúde do qual a população precisa e financiamento de boa qualidade e condições de trabalho esses colegas que virão de Cuba da Espanha ou de Portugal eles virão para trabalhar como escravos em locais em que a gente orienta para que nenhum médico brasileiro trabalhe porque senão eles vão ser nocivos para a sociedade e nós não queremos que nossos colegas que vêm de fora sofram esse tipo de problema que nós sabemos que eles vão sofrer agradeço deputado e muito obrigado o senhor Mário César Batiste cedeu um minuto do seu tempo eu sabia mas cede dois minutos então de considerações finais agradecer ao deputado pela possibilidade de estarmos aqui em audiência os colegas da mesa principalmente os colegas terapêuticos ocupacionais obviamente porque a gente tem pouca oportunidade de ter uma audiência temos pouca oportunidade de ter câmeras nos filmando no sentido de dar a visibilidade é verdade então com todo o tempo que nós podemos aproveitar esses dois minutos eu vou tentar aproveitar ao máximo dizendo também que cumprimento ao seu aqui do Conselho Federal de Medicina de longa data trabalhamos juntos tenho certeza vamos continuar trabalhando juntos temos certeza que vamos continuar no caminho que os terapeutas ocupacionais querem que é a desmedicinização da terapia ocupacional assim como nós já trabalhamos na desfisioterapeutização da terapia ocupacional e se temos que trabalhar agora na desfonaudiologização da terapia ocupacional vamos fazê-lo também vamos fazer todas as des que estão aí na novela inclusive Saramandaia necessário porque nós somos saramandaenses nós estamos como o gibão que vai ganhando asas para a liberdade toda vez que vão nos expulsando de uma área na verdade estão nos mandando para casa assim tivessem feito com os escravos brasileiros devolvê-los para casa é assim que nós devemos pensar toda vez que parece que estão nos obstruindo uma passagem na verdade estão acelerando o nosso processo de retorno para a nossa casa quando nós vamos ter que explicar para desfonaudiologizar a terapia ocupacional este nós ganhamos um passaporte cada vez mais rápido para casa então eu penso desta maneira como a questão só para elucidar a questão da prótese ou um exoesqueleto ou uma prótese que se projeta no lugar de um membro a prescrição do terapeuta ocupacional é muito clara não é só para substituir uma deficiência não é só para substituir aquela ausência porque nem deficiência pela Organização Mundial de Saúde atualmente é doença você pode até estar doente mas nunca ter ficado doente nós estamos falando exatamente de para que aquela prótese quando o terapeuta ocupacional pensa no membro ele pensa para que para fazer compras para se cuidar para se lavar e aí para atuar na sua vida e aí é que entra a questão da definição no campo de atuação né e se precisamos clarear isso puxa é o nosso caminho de volta para casa de um caminho que nós viemos ao longo da história percorrendo e agora devagarzinho estamos voltando que é como eu disse para vocês de volta para perto daqueles que sofrem a medicina tem como pai Hipócrates a fisioterapia recentemente fez um trabalho de Esculápio cada um vai buscar um filósofo que quer como tem santo inclusive para determinadas profissões São Lucas é o padroeiro da medicina outro dia eu até pensei em pegar São José para nós porque ele era operário ele era trabalhador né porque já que a gente pode também nesse caminho que nós podemos tomar posse mas não cabe tomar posse dos santos não cabe tomar posse dos filósofos cabe é relembrar qual é o nosso ponto de partida o cuidado com o humano o Naum Mesquita também foi um concedeu agraciado concedeu ao nosso estudante dois então tem dois minutos para as suas considerações finais também agradeço deputado Alexandre Rosso pela gentileza de nos oportunizar um espaço democrático para debater a terapia ocupacional sua proposta de atualização da regulamentação de sua profissão e corroborar com meus colegas a terapia ocupacional é a única profissão da área da saúde que não está vinculada à doença nós não nos vinculamos a diagnóstico nós nos vinculamos a pessoa e para isso também nós não nos rogamos apenas profissionais da saúde somos também profissionais da assistência social profissionais da educação profissionais da cultura do âmbito da justiça dos direitos humanos porque onde há terapeutas ocupacionais não é doutor Reginaldo existem direitos humanos então acho que é essa nossa vontade de apenas efetivar por meio de uma regulamentação que é um mecanismo que o nosso país a nossa constituição federal nos oportuniza enquanto direito de conforme Tatiana da Reneto também colocou colocar no papel aquilo que nós já fazemos aquilo que nós já contribuímos com a sociedade brasileira então nós não infringíamos nós não invadíamos a atuação de outras competências profissionais antes não faremos agora e não faremos depois seremos sempre terapeutas ocupacionais atuando dentro das competências e espaços pertencentes e cabíveis aos terapeutas ocupacionais dentro daquilo que fomos formados nas nossas bases epistemológicas e técnicas e científicas obrigado eu passo a palavra ao senhor Reginaldo Antolin Bonatti três minutos para as suas considerações finais as minhas são mais rápidas bom eu acredito que num processo republicano e democrático o debate é muito importante e nós presenciamos aqui um debate bastante importante porque aqui está se decidindo não só a modernização da regulação da terapia ocupacional mas sim uma assistência mais qualificada mais eficiente e eficaz para a nossa população então eu acredito que o debate ele é necessário e tenho certeza que os pontos de conflitos que aqui foram apresentados eles vão ser dirimidos com muita facilidade porque todos nós aqui estamos preocupados com a população com a assistência do povo brasileiro então eu conheço aqui as pessoas que fazem parte desta mesa conheci agora a doutora mas conheço o doutor Alceu de longas datas e sei que a briga ela não é uma briga somente corporativa ela é uma briga sim pela qualidade da saúde da população tenho certeza que nós vamos chegar a bom termo no que diz respeito a fisioterapia eu volto a afirmar a fisioterapia apoia totalmente o PL 7647 ele não apresenta nenhum confronto de jurisdição nenhum confronto epistemológico nenhum confronto no objeto de trabalho pensamos sim que ele vem a complementar o trabalho de toda uma equipe interdisciplinar então nós temos aqui o total apoio da associação dos fisioterapeutas do Brasil o total apoio dos fisioterapeutas brasileiros ao longo dos meus quase 25 anos de profissão eu sempre trabalhei ao lado dos terapeutas ocupacional do terapeuta ocupacional e minha admiração sempre a cada dia ela cresce com essa maravilhosa profissão porque na verdade a terapia ocupacional ela conseguiu realmente como o doutor Mário disse desmedicinizar desfisioterapeutizar eu acho que ela conseguiu ir para além da área da saúde buscou o seu caminho buscou a sua vocação que é uma vocação social isso faz a terapia ocupacional hoje uma profissão importantíssima para a população brasileira e mais do que uma profissão que busca qualidade de vida o terapeuta ocupacional é hoje o profissional que busca realmente dar para o indivíduo a verdadeira felicidade portanto aos profissionais terapeutas ocupacionais que estão aqui meus colegas de trabalho de luta pela saúde muitos de vocês eu quero declinar aqui meu profundo respeito e admiração e aos estudantes da terapia ocupacional eu quero deixar aqui o meu agradecimento por vocês abraçarem esta importante profissão e que vocês levem no fundo do coração de vocês a grande verdade é que vocês serão profissionais da felicidade mais do que profissionais da saúde muito obrigado a quem foi dado a incumbência de abrir os debates aqui a mesa vai ser dado o privilégio de encerrar e a doutora Bianca Queiroga vai ter três minutos para as suas considerações finais obrigada eu gostaria de agradecer ao deputado Alexandre Rosso e vou inverter a ordem já saudando os estudantes e parabenizando e fico muito feliz de ver vocês envolvidos nessa luta é uma luta histórica para a terapia ocupacional mas principalmente por ver os estudantes engajados na luta política eu sempre digo lá na universidade quando está em recesso que parece um mausoléu aquilo ali um museu um campus abandonado então vocês são a vida a energia a luz das universidades das profissões o futuro de todas essas profissões então que vocês continuem engajados envolvidos na luta levantando a bandeira do que vocês defendem que saibam fazer isso com muita ordem com muito discernimento com muito respeito com muita educação estão de parabéns então eu gostaria de dizer ao deputado Alexandre e aos demais componentes da mesa que eu concordo com a proposta de criação de um grupo de discussão para que a gente possa ajustar essas coisas que foram sugeridas aqui eu acho que há um caminho possível para que a gente possa organizar e ordenar tudo o que foi comentado a contento para todos eu pactuo com os terapeutas ocupacionais e diga-se de passagem que a fonodiologia trabalha muito próximo ao terapeuta ocupacional respeita o trabalho do terapeuta ocupacional então não se trata aqui de querer fragmentar o homem e segmentar em campos de conhecimento então nós pactuamos a necessidade de ver o homem em sua integralidade o ser humano em sua integralidade como todas as profissões de saúde devem fazer mas nós insistimos na necessidade de limitar com clareza o que é específico e próprio de cada profissão porque para isso que as profissões são criadas e são regulamentadas então quando nós falamos que falta uma clareza uma especificidade maior nessa perspectiva e acredito que juntos com boa vontade engajados nesse processo de construção vamos conseguir chegar lá já que vocês travaram aí tantas batalhas eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Naum lá na Universidade Católica de Pernambuco também com a Luiziana de trabalhar com terapeutas ocupacionais e de precisar de serviços de terapeutas ocupacionais em pessoas da minha família então conheço já tenho bastante experiência na importância do trabalho de vocês acho que esse grupo então carece de uma assessoria legislativa porque antes de vir aqui dar o meu recado eu consultei a nossa assessoria legislativa e que manifesta a preocupação com a forma como o texto está escrito tudo é linguagem tudo é comunicação as palavras traem as palavras confundem mas a gente precisa ser muito objetivo porque na hora que isso cai no campo da prática embora não haja essa intenção aqui nas pessoas que estão aqui eu conheço de longas datas eu sei da luta de todos vocês pela terapia ocupacional na hora que isso cai no campo de trabalho é muito mal interpretado e a gente precisa cuidar para que essa interpretação seja o mais precisa possível para que não haja essa invasão de searas de campos de trabalho de outras profissões a consequência disso seria a judicialização da saúde a gente não quer ver isso entre a fonobiologia e a terapia ocupacional então nós que estamos na liderança de entidades de classe precisamos vir aqui e debater o processo democrático que se cresce que se constrói e que se consolida as profissões e tantos outros assuntos no Brasil nós sabemos principalmente nos interiores vamos falar do sertão nordestino acho que tem três nordestinos na mesa já percebi pelos sotaques a política do QI na hora de indicar um profissional vocês sabem a política do QI quem indica muitas vezes um prefeito um gestor que escolhe o profissional então se não há uma clareza na indicação de qual é o perfil o que é que aquele profissional tem de específico a contribuir na assistência à saúde da população a gente vai ter muitos problemas de interpretação assim perde a terapia ocupacional perde a fonoaudiologia e as outras profissões que estão envolvidas então estamos abertos ao debate para construir para ajudar a construir da melhor forma possível para todos nós estamos preocupados com a saúde da população brasileira compartilho aí os manifestos que vocês mostraram aí nos cartazes estão todos e parabéns tá? sucesso a todos obrigada para que todos nós possamos fazer um caminho de volta para casa com saúde e alegria eu agradeço a todos a presença e encerro a presente reunião muito obrigado e aí Obrigado. 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 Obrigado.